Olá pessoal, bom dia! Boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui com nós está tudo bem, graças a Deus. Aqui começando esse vídeo, aqui no Sítio Areias, na Paraíba. Muitos não sabem que eu estou aqui na Paraíba, eu estou aqui na Paraíba, na casinha do Roberto, do Reginaldo. Casinha bem antiga, gente, bem antiguinha. Tipo, eu falo assim, é uma relíquia, né? Mas eu gosto de ficar aqui demais, eu gosto de ficar aqui. Tá bom, pessoal? Começando aqui o vídeo para vocês. O vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês a minha compra de janeiro. De janeiro de 2024 já. Tá vendo, pessoal? Já estamos em 2024. E eu quero mostrar para vocês a nossa primeira compra do ano, de 2024. E vocês me acompanham, que eu vou mostrar. Vai estar meio escurinho, porque é normal aqui, né? A casa é bem ampla, mas fica um tanto escuro, não sei porquê. Aí eu quero mostrar para vocês qual foi a minha compra e os valores também. De quanto que deu. Eu fui, acho que em três mercados, para poder eu conseguir tudo aquilo que eu queria. Tá bom, pessoal? Pessoal, acompanha nós aí. O Reginaldo não quer ser apresentado hoje no vídeo, porque ele tá muito cansado. Ele trocou de roupa, tá se refrescando ali. Porque aqui tá muito calor, apesar que choveu, né? Apesar que choveu. Mas o calor aqui tá muito, 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 ó. Eu tô, ó, molhada de suor. Entendeu? E é isso aí. Para o vídeo não ficar muito grande, vamos embora lá para o vídeo. Então, pessoal, como vocês sabem, né? Aqui é bem difícil para acumular as coisas. Vocês sabem que eu não moro aqui. E eu não vou comprar muita coisa, né? Porque passou a temporada, eu compro aqui só o básico. Armário, geladeira, cama e fogão. Mas mesa, eu tinha aqui, mas as mesas sumiram daqui, entendeu? Tinha as mesas aqui. E tem essa daqui, ó. Que eu ponho meus computadores para trabalhar. Tá vendo? E olha quem tá aqui, Iva. Ó. Ó a dona Iva aí, ó. Alguém conhece a Iva Jardim? Vamos lá, gente. Conhecer minha amiga, Iva Jardim. Tá aqui rodando o vídeo dela. E é isso, pessoal. Então, bora aqui começar aqui, ó. Olha, aqui são cinco pacotes de arroz. Ó, seis pacotes. Ó. Esse arroz eu nunca comi aqui na vida. Mas o moço falou que é muito bom, né? Só que é de um quilo. Viu, Tina? Minha filha falou assim, nossa mãe, você tá comendo muito arroz. Seis pacotes de arroz e na outra uma vez foi cinco. Nossa mãe, é muito arroz. Mas não é não, gente. É que é um quilo só, entendeu? E tem um cachorrinho aqui, os cachorrinhos que vêm e eles comem também. Eu faço comida para eles, entendeu? Então, são cinco pacotes de arroz. Seis pacotes de arroz. Eu esqueço. Seu Reginaldo tá tirando sarro de mim ali, porque ele sabe o que é. E eu sempre tô com cinco na cabeça. E ele comprou. Seu Reginaldo comprou esse aqui. Fiquei braba, ó. Esse suquinho aqui, ó. Faz dez litros de suco. Eu fiquei com ra... Olha, ele comprou esse aqui. Essas coisas é um perigo, né, pessoal? Tem veneno isso aqui. Mas ele trouxe, gente. Eu acabo bebendo. Ele fala pra mim não beber, mas não tem jeito. Ele traz. Aí comprei só a farinha de trigo, porque aí tem, ó. Dessa fina. Muitas coisas tem aqui já. Comprei seis quilos de açúcar. Nem conheço esse açúcar, gente. Aqui tem cada açúcar diferente, que você nem imagina. Não conheço, mas vamos usar dele, né? Comprei os quatro desse aqui. Porque esse aqui eu não fico sem, né? Comprei dois óleos. Comprou... O Reginaldo comprou essas bolachas aqui, ó. Ele que pega, viu? Essas aqui são as coisas que ele se escolhe. Essa bolacha pra nós experimentar. Se for boa, nós compra de novo. Porque aqui tem cada bolacha que não dá certo pra nós, pessoal. E ele comprou esse aqui também. Que ele faz coleção, né? Pra não faltar. Aí comprei o frango, ó. Vim pro lado de cá. Comprei o frango, ó. Frango fresco. É... Olha o valor que deu esse frango. Aí comprei toicinho. Tá bem difícil pra mostrar aqui, ó. Comprei esse toicinho aqui, ó. Quase não tem toicinho aqui, pessoal. Só pra tirar um pouco de gordura. Não tem aqui, viu? Aqui é difícil. Toicinho. Comprei esse pedaço de queijo aqui, ó. É, deu 21 e 23. Né? Comprei, é... Esse pedaço de miolo de acém. Que é pra fazer de panela, né? Ó. 37, 56. 50... 52. Esse aqui é o acém. Miolo de acém, né? Ele sabe. É pra mim fazer de panela, sabe? Carne de panela que eu gosto. Até já picou pra mim bonitinho, ó. Entendeu? Porque ainda tem carne aqui, né? E se não tiver, a gente gosta de comprar mais fresquinha. A gente busca lá. Aqui eu comprei esse material aqui, ó. É... Esses... Shampoo. Esses desodorantes. Creme dental. Sabonete. E aqui não tem o que nós usa. Comprei só duas barrinhas aqui, ó. Aqui vende soco. Lá em Campinas não vende. Lá em São Paulo não vende. Souto assim. Aqui tem esses bonitinhos. Só se tiver lá. Não prestei atenção ainda, não. Comprei esse papel higiênico. Também já tem. Comprei essa água sanitária. Que é pra matar... É as pererecas. Tem muita aqui. Comprei um desse aqui. Também já tem. Comprei desse aqui. Também já tem. Que eu uso muito. Tem pessoas que falam que é muito antigo. Mas eu amo esse aí. É muito bom. Aí comprei um desse aqui. Que algumas vezes, né? Sempre. Que o médico até proibiu, né? Por causa do colesterol. Mas de enquanto eu pego um. Compramos cinco maratá. Café maratá. Que nós não ficamos sem. Esse café é top. Só uso dele lá em São Paulo. E comprei dois, quatro, seis, oito. Salgadinho desse, ó. Olha lá, gente. Eu comprei isso aqui. É passatempo. Pra quando nós não temos o que fazer. Nós sentamos ali na frente. É minha caçulinha mesmo. E fica comendo esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? Não é muito bom não. Assim, pra saúde, né? Mas eu gosto de comer ele à tarde. Quando eu não faço a pipoquinha, eu faço ele. Tá bom, gente? E nós comemos dele. Quando não tem uma pipoquinha. Eu uso ele pra passar tempo aqui. Tá certo? Bora voltar aqui. Ó. Tá vendo? E aqui, pessoal. Comprou uma splite. Ó. Não é muito bom não. Isso aqui é mais pra quando chega visita. Um Guaraná. O Reginaldo comprou isso aqui. Porque aqui as formigas estão acabando com as plantas. Só que essa aqui é boa, hein, pessoal. Porque ele já matou de formiga aqui. De formigueira. Acabando com formigueira, ó. Deu nove reais isso aqui. É isca pra formiga, viu? Isso aqui é muito bom. Mata mesmo. Aí comprei mais batata que tem. Bastante. Comprei alho também que tem bastante. Que eu não gosto de ficar. Como a gente fica no sítio. Eu tenho medo de acabar, né? Comprei uma rapadura que o Reginaldo parou com os doces. Que eu falei pra ele. Pelo amor de Deus. Para com esses doces. Porque eu não posso comer doce. Aí ele compra o doce e eu acabo comendo. Não tem jeito. Aí fica ficando ruim. Aí a rapadurinha não faz bem não. Mas faz menos mal do que o doce. E aqui, pessoal. Eu comprei esse feijão. Né? Feijão de corda. Que eu amo esse feijão. E comprei esse outro aqui, ó. Ele só na carioquinha. Sei lá como é que é. Né? Comprei desse aqui pra fazer o cuscuz. Que eu não fico sem ele também. Amo cuscuz. Comprei três sal. Um é pra mim. Dois é pras vacas. Comprei batata doce. Comprei coentro. Com cebolinha. Cebola. Tudo isso aqui já tem. Pimentão. Olha. Pimentão. Goiaba. Que eu amo goiaba. É... Maçã. Limão. E a dona Iva continua ali. Olha a Iva. A dona Iva continua ali. O que mais? Assim, pessoal. Comprei goma. Porque eu tava comprando polvilho. Mas tá difícil de achar o polvilho. Onde eu fui... Comprei esse dia e não achei. Eu achei melhor trazer a goma. E o Reginaldo gostou, ó. Aí eu comprei dois quilos. Porque eu sei fazer... Eu sei fazer aqui o... A receita só de quilo. Aí eu falei, pô, me separar, né? Um quilo em cada pacotinho. Porque eu não sei comprar. Porque eu não sei comprar. Eu não sei preparar, gente. Ó, meu Deus. Eu tô com a cabeça hoje bem... Eu não sei preparar nem menos e nem mais de um quilo. Eu já sei preparar o quilo certinho, entendeu? O mole certinho dá certinho. E aí isso foi a minha compra de... Do primeiro mês de 2024. Olha aí. Entendeu? Não podia deixar de mostrar pra vocês. A minha compra... Do primeiro mês aí de 2024. A primeira compra do ano, ó. Tá bom, pessoal? E é isso. Não é uma compra tão pequena, né? Mas também não é tão grande. Porque também já tem bastante coisa ali. Tá vendo? Eu tenho bastante coisa ainda guardada aqui. Né? E é isso aí, pessoal. Ó, vou terminando esse vídeo aqui desejando tudo de bom pra vocês. As carnes eu mostrei. Tá aqui. Tem carne, tem frango. Ó. Eu mostrei. Não, mas o valor é total aí que eu fiz. Ah, tá. E eu vou mostrar aqui o valor. Peraí, gente. E é isso aí. Como eu falei pra vocês, ó. Eu fiz compra em três mercados. Esse aqui é o mercado Naná. Aqui eu comprei algumas coisinhas só. Esse aqui deu... Deixa eu ver aqui. Deu 71,19. Esse aqui é do Araújo. Cadê? Do Araújo. Vê o preço. É o Araújo. Ó. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Deu 180. Porque eles dão os descontos quando é dinheiro, né? E o nome do mercado é esse aqui, ó. Ó. A gente fala Araújo, mas é Mercadinho Ferreira. Não, Pereira. Esse aqui é do Jailson. Esse aqui é do Jailson. Esse que foi o mais caro. A comprinha mais cara que eu fiz aqui no Monte Aurebe. 237,78 centavos. Esse aqui é do Jailson, certo? Esses outros dois aqui, ó. De 180 aqui, ó. Esse de 180 aqui. Onde foi esse 180? Foi no... Araújo. Esse foi no Araújo, ó. Mas o nome lá é Guedes, tá vendo? Guedes. Araújo. Tá certo? É isso aí, pessoal. E é isso. É isso, pessoal. A comprinha ficou perfeita aqui, ó. Foi três mercados para poder a gente conseguir tudo que a gente quer. Isso. Aqui foi o quê? Carne? Foi as carnes, né? Carne. Nananá, não. Nananá foi o café e o sagadinho. Porque Nananá a gente compra o café lá. Tá certo, pessoal? Então, o total da compra... O Reginaldo fez a conta aqui. Deu... Ó. Eu pus aqui na caneta. Deu 400... 488. Esse foi o valor da minha compra. Pra nós dois. É. Saiu. 488 foi o valor da nossa compra. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Ficando com esse vídeo por aqui. Desejando tudo de bom. Que Deus abençoe vocês grandemente. Você vai falar um tchauzinho agora, né? E se inscreva no canal aí da fofinha aí, viu? Se inscreveu, se inscreve no canal. Espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe a todos vocês. Que é só uma gavilha com nós aqui. Beleza, pessoal? Agora resolvi falar que eu estou mais forte agora. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Um abraço, senador. Danairacê, pra todos vocês aí. E tudo de bom pra todos. É isso aí, pessoal. Beijinho no coração de todos vocês. Amamos muito vocês de coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho